Olá, meu nome é Luísa, sou professora de Geografia e aqui no Explícada Virtual a gente vai dar continuidade ao conteúdo do 9º ano. Bom, questão 1. Entre os países mais procurados por visitantes estrangeiros em todo o mundo estão França, Espanha e Egito, Estados Unidos, China, França e Espanha, Reino Unido, Malás, Estados Unidos e Brasil, Brasil, Áustria, Rússia e Dinamarca. A resposta correta é B, Estados Unidos, que recebe bastante, um número bastante significativo de pessoas e França, que é o país que mais recebe visitantes, Espanha e China, né? China está muito ligada também a negócios. Questão 2. No Brasil, a cidade de porte média, com padrão de vida considerado adequado, tem atraído milhares de pessoas nos últimos anos, especialmente trabalhadoras qualificadas. Uma das cidades que possui essas características, além do serviço de infraestrutura ligado ao turismo, só o praia é A, Florianópolis, B, Jaboatão dos Guararapes, C, Presidente Prudente e D, Vitória da Conquista. Bom, Florianópolis. Florianópolis é uma capital, ela é importante por causa disso. Existe um grande desenvolvimento, uma infraestrutura bastante desenvolvida, que é muito adequada para as características do sul do país, né? Que apresenta uma infraestrutura de transporte melhor, né? E também é uma cidade bastante turística, atrai muita gente para morar lá por causa dessas suas características naturais, né? São praias, então acaba atraindo bastante o número considerado de pessoas. Questão 3. A visitação estrangeira a países como França e Itália deve-se a aspectos como A. O relevante patrimônio histórico e cultural desses países B. A presença de áreas de grande diversidade biológica C. A descoberta de sítios arqueológicos em seus territórios E D. O forte estímulo ao turismo só e praia Bom, o turismo voltado para a Europa, principalmente as cidades, né? As grandes cidades do Oeste Europeu, da Europa Ocidental É muito ligado ao seu patrimônio histórico, às suas características históricas Não só um local com clima quente, que seja ligado ao sol, praia diferente, por exemplo, do turismo que a gente vai ver no Nordeste Brasileiro, no Rio de Janeiro E nem vai apresentar uma grande diversidade biológica porque eles estão em uma zona temperada Que é característica por não apresentar uma grande diversidade biológica Então, a alternativa correta é a alternativa A Questão 4 Quanto aos conflitos entre árabes israelenses, podemos dizer que 1. Se acelerar uma compartilha da Palestina realizada pela ONU em 1947 Que deu origem ao Estado de Israel e que decorreu a guerra de 1948 e 1949 Que terminou com o acordo de cessar fogo Em que ficava estabelecida a divisão de Jerusalém E a fixação das fronteiras entre Israel e os árabes 2. Afirmativa 2 Na década de 1960, os conflitos adquiriram maior violência em função do aumento de atos terroristas palestinos E da aliança militar e política entre o Egito e o Sírio e o Jordânio O que leva ao bloqueio econômico de Israel e dá início à Guerra dos Sete Dias 3. Na década de 1970, os conflitos terminaram com a explosão da Guerra do Yom Kippur em 1963 De que resulta a fixação dos delitos territoriais no Oriente Médio e o reconhecimento por parte de Israel da OLP Comandada por Arafat como representante legítima dos interesses palestinos Assinada a opção contendo as afirmativas corretas Então, a alternativa que a gente vai ver como sendo a alternativa correta é a alternativa 2 A alternativa 1 vai estabelecer que Jerusalém passa a ser dividida, o que não acontece Jerusalém fica como uma área de Israel, ela é dominada por Israel Então ela deixa de ser uma cidade internacional como era o plano de partida da ONU E passa uma área de Israel E não existe a fixação de fronteiras entre a área de Israel Na verdade o que acontece é que Israel vai dominar as terras que seriam antes pensadas para o Estado palestino Então, essa Jordânia e Gaza, entre outras áreas de comunicação, são dominadas E na questão 3, ele vai colocar que o Arafat é reconhecido como líder da Autoridade Nacional Palestina A OLP, ou Organização da Palestina Livre Que possa ser reconhecido nesse momento, só que isso não vai acontecer O reconhecimento vai acontecer posteriormente, bem posteriormente E as conversas entre o Arafat e o líder de Israel só vão acontecer na década dos 90 Com os acordos mediados pelos Estados Unidos, que no final das contas não vão dar grandes frutos Então, a única alternativa correta é a alternativa 2 Questão 5 A questão da Palestina envolve árabes e judeus em diversos conflitos e antagonismos Cujas origens históricas já mortam, dentre outros fatos A. A subordinação do território palestino a tutela do governo britânico Envolvido com a criação do Estado Nacional Judeu, expressa na Declaração de Balfour, de 1917 B. Ocupação militar do território palestino pelo Iraque Como resultado da Primeira Guerra Árabe-Israelense em 1948 e 1949 Que desestabilizou politicamente a região C. Invasão da Península do Sinai, das colonias de Golã e da Palestina pelo Egito Liderada pelo presidente Nasser durante a crise do canal como canal do Suez D. Imposição da autoridade policial da Organização para a Libertação da Palestina Sobre os territórios da Sejordânia e da Faixa de Gaza Como resultado de um acordo de paz que encerrou a guerra de Yom Kippur, de 1973 E. Legalização da ocupação militar e administrativa exercida pela Síria Sobre o sul do Líbano e Palestina Reconhecida pelos Estados Unidos nos Acordos de Camp Dei de 1979 A subordinação do Estado Palestina pelo governo britânico Vai acontecer com áreas de domínio ligadas ao imperialismo A questão é que os árabes vão lutar junto dos britânicos Durante o período de disputas entre os impérios Turco Otomano e o Império e a presença britânica Mas, ao mesmo tempo, com a declaração de Balfour São estimuladas a migração de judeus para aquelas regiões Para comprar aquelas terras e ocupar aquelas regiões da Palestina Então isso é o começo para os conflitos que vão existir nesse contexto Uma vez que você começa a receber um grande número de imigrantes judeus Para aquela região que já é ocupada pelos imigrantes árabes Pelos residentes árabes que no primeiro momento apoiaram o governo britânico Então você tem aí um problema que tem muita causa na gerência britânica na região 6. As dificuldades da construção de paz durante médio Estão ligadas a diversos conflitos históricos Que marcaram a convivência dos povos da região ao longo do século XX Assinei a opção que apresenta corretamente esses conflitos A. Na Palestina, a origem do conflito árabe-israelense Remota a declaração de Balfour em 1917 Ao final da Primeira Guerra Mundial Submeteu o país à administração inglesa Comprometida com a criação do Estado de Israel B. O Egito, o protetorado francês sob a monarquia árabe reinante Impediu o golpe liderado por Gamal Nasser Reconhecendo a soberania de Israel sobre o canal de Suez E. Em Israel, a Guerra de Seis Dias acarretou a perda de territórios da Península de Sinai Da faixa de Gaza para a coligação árabe O que agravou os conflitos na região até a devolução dos territórios no Acordo de Camp Deite D. No Líbano, a Guerra Civil de 1975 Que opôs cristãos, palestinos e muçulmanos E encerrou-se com a invasão da Jordânia Invasão Jordânia no território libanês E a divisão do norte do país entre Síria e Turquia E é, no Irã, a revolução liderada pelo Aya Tuala Khomeini em 1979 Substituiu a dinastia Palev Aliada politicamente e militarmente à União Soviética Por uma república islâmica fundamentalista Então, qual a dificuldade de construção no Oriente Médio Estão ligados a diversos conflitos históricos Qual a opção que vai relacionar esses conflitos mais especificamente? A. A gente está falando especialmente sobre a questão da Palestina Que é o que a gente já tinha visto sobre a presença britânica E aí todas as outras questões vão apresentar algum erro especificamente É claro que a gente tem algumas questões, algumas tensões Ligadas a outros conflitos Como, por exemplo, os recentes acontecimentos da Primavara Árabe Mas nenhum deles vai causar tanta instabilidade Como a questão árabe-israelense Porque aí sim você cria um cenário de guerra mais expressivo Apesar da gente ter outros conflitos também na região Espero que tenha ficado claro Tchau! Tchau!